E aí, colegas! Jouturbscoito e bom, galera, te ensinando pra vocês outro vídeo novo aqui. E, pessoal, ó, antes... É, vai ser um vídeo de unboxing, uma coisa muito diferente que eu nunca tinha feito aqui no canal antes, beleza? Mas eu queria pedir pra vocês que vocês deixassem o apoio do like antes de começar isso. E pedir já desculpa, pelo amor de Deus. Eu não sei gravar isso. Eu não sabia, entendeu? Então, acho que... Eu não tenho certeza, mas só que acho que vai estar meio zoado no inicinho a câmera, por causa que eu não sabia como... Eu comecei a gravar de pé, depois o celular rodou e não sei dizer o que aconteceu, entendeu? E acabou acontecendo meio que um problema lá, mas só que ficou bem engraçado o unboxing que eu acabei gravando. Eu tentei, eu gravei com o celular, não tinha nada dessas paradas assim, não sabia gravar pra primeira vez. Então, me desculpe se o vídeo ficou ruim, entenda isso, por favor. Queria pedir que vocês se inscrevam no canal que eu seja novo pra gente chegar logo ao 100k, né, galera? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, manda o canal pro amigo se inscrever. E eu só tenho aí mais uma coisinha que eu tô esquecendo de falar pra vocês. Aí embaixo na descrição tá o lugar onde eu comprei, que no caso foi na GearBest. Na verdade, eu não comprei, eles mandaram pra eu fazer unboxing aqui pra vocês. O link vai estar aí na descrição pra vocês acabarem comprando, caso vocês queiram. Eu recomendo muito o CK-104, é excelente de um teclado e... Caramba, sério, é muito bom esse teclado. Tem alguns outros produtos aí, em breve vou estar trazendo pra vocês mais unboxing desses produtos, no caso. Por causa que, sério, é muito bom e já chegou um outro aqui. Mas acho que vai sair depois de amanhã o vídeo desse outro produto, beleza? É isso aí, então, galera. Deixa o like se não deixou, se inscreve no canal e fiquem com o vídeo aí, ok? Olha, galera, chegou aqui o teclado aqui que a GearBest mandou pra mim. E eu tava bem animado pra gravar isso aqui, na real, por causa que... Cara, eu sempre ouvi algum youtuber abrindo um teclado desse aqui. E eu sabia que um dia ia chegar a minha hora nisso e... Eu quero falar uma coisa pra você aí, que você tem vontade de ser youtuber. É um vídeo assim, igual eu faço entre vários outros youtubers. Se um dia você chegar nisso aqui, você já pode se considerar um vencedor. Na verdade, você já é um vencedor de estar fazendo vídeo no YouTube já, por causa que não é nada fácil. E eu agora também tenho que esperar também o meu PC... Ah, terminou o meu PC, finalmente! O PCzinho formatou e agora, ó... Não tá... Ó, ó, tá vendo esse horário aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? É praticamente 4h30, iniciando. Fica da mãe. Ah, cara, sério. Ah, na moral. Ó, seguinte. Eu, meu PC, praticamente eu troquei de processador. Então, se pá, agora vai dar pra fazer live. E vai ser uma coisa bem interessante isso aqui, beleza? Ah, mais uma coisa aqui. Pra quem acha que vai ter gente que vai perguntar, isso aqui é o meu microfone. É o meu B800, assim. Então, é um microfone lindo, maravilhoso. Eu amo ele, sério. Tá, mas vamos pro que interessa agora. Vamos abrir isso aqui, né? Tá, deixa eu pegar aqui. Mano, ainda bem que já fizeram um buraquinho aqui. Eu não sei quem que foi. Aí já dá pra você pegar aqui, ó. Aí, ó. Pá. Então, né? Deixa eu pegar a faquinha. Faquinha, faquinha. Se não fosse o Dakota, ele ia abrir desse jeito, mano. Mas, como não sou ele, né? Também é meio embaçado eu gravar isso aqui. Mano, agora eu sei o que o Hiro passou, mano. Meu Deus. A gente fez pra caramba. Hiro, como que você fez isso, mano? Você é um Deus. Calma aí. Vou usar a tática da menina artesoura. Ah, ah, ah. Tá ligado? Tá, deixa... Vai que dá, mãe! Ah, não vai! Aí, ó. Ela foi, ó. Tá. Vamos mostrar o tecladinho. Tecladinho. Sério que ainda tem mais um plástico aqui em cima desse outro? Ah, 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 ah. Não, 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 não. Ah, pico. Ah! Muito difícil. Taquinha de novo. Mano, eu só acho que é a pessoa que mais sofre. Vou abrir isso aqui, ó. É o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo na minha vida? Aqui, ó. Com certeza. Eu não tinha certeza se era uma placa de vídeo que meu pai tinha pedido dos China muito louco lá. Master King, eu falo isso pra você. Eu comprei ela antes de... Na verdade, eu fui. Eu fui meu pai, mas só que... Não, não interessa. Vai chegar antes do que a tua e eu vou fazer clickbait. Só falo isso. Comprei a placa de vídeo dos China e ela explodiu. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Tá, vamos ver isso aqui. O que é? Ah, tá. Tava pegando aqui mostrando praticamente o que que é. Aqui em cima tá meu endereço, mas eu não vou mostrar, né? Então só aproxima aí. Aproxima aí. Aqui é a CK-104, mecânico, keyboard. Mano, eu tava bem animado pra gravar isso aqui. Na real, eu tava esperando muito, 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 muito isso. Entendeu? Agora, tem que abrir isso aqui. Mano, não é possível. Calma, não. Calma, olha agora. Eu usando as minhas duas mãos, eu sou invencível. Invencível. Ninguém me mata. Tá ligado? Tá. Esse que é o tecladinho. Nossa, mano. Eu nem boto pra que eu tenho o teclado mecânico com o Switch azul. Agora tem que abrir esse trem aqui. Ah, não. De novo, eu vou ter que abrir com uma mãozinha só. Tá, beleza. Caramba. Caramba, hein. Sai. Mano, quem que é o idiota que tira o teclado assim? Tá ligado? Eu, primeiro. É claro. Mas eu não sou um idiota qualquer, né? Que eu quero, não. Mano, olha esse barulho, cara. Meu, 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 meu. Eu vou sair daqui dando tiro de fuzil. Nossa, agora minha mãe vai querer me quebrar a cara toda vez que eu estou jogando de madrugada. Sai. Saiu, ó. Esse aqui é o teclado, mano. Mano, a linha chave, sério. Caraca. Você é louco? Olha isso aqui, cara. Caramba. Tipo, eu achei muito da hora vermelho. FN11, se não me engano. Eu não lembro agora onde que era. Mas tinha um botão aqui que ele trocava de teclado. É, trocava de cor. Olha, não sei se tá meio escuro, mas só que tem um porém. Eu descobri como que troca a cor não foi o vídeo desse cara aqui que me ensinou. Mas troca a cor apertando aqui, ó. Cadê, ó? Aqui, ó. Você aperta aqui o FN e daí o Dell, mano, ó. Mano, essa corzinha aqui eu achei muito da hora. Mas tem vários efeitos também. Mano, tem que ter mais efeito, ó. Agora os efeitos tem o chroma aqui, mano. Não sei se é. É, não sei. Tá abrilhando aqui, mano. Ó, tem esse aqui que é só das luzinhas ali em cima. Mano, é bem... Mano, é muito massa esse teclado, olha. Agora ele fica trocando as cores. Agora ficou apagado. Agora o estilo baladinha aí. Mano, olha aí. Olha essa! Mano, você é louco! Caramba! Galera, não, mas... Deixa eu ter mais efeito aqui. Nossa, olha isso aqui. Mano, eu era apaixonado. Nossa, buguei tudo no meu PC. Mano, esse aqui também é bem da hora, velho. Caraca! Nossa, muito da hora, muito da hora. Tá, vamos ver se tem mais algum outro aqui. Ah, esse aqui é as partes onde você... Aportou da última vez. Bem da hora também. Tá, vamos ver qual mais que tem. Esquite londinha, pá. Acho que esse aqui é o normalzinho mesmo. É. É só isso aqui. Mas, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E foi alguma coisa diferente aí. Se vocês querem mais unboxing de coisas aí, a GearBest... É. Uma coisa que eu esqueço... Antes que eu esqueça de falar. Ó, tem um link aí embaixo. Clica nesse link aí. Mano, pelo amor de Deus. Os caras tão mandando umas paradas aqui pra mim gravar pra vocês. Então, tipo... Mano, entra... Ao menos entra no link. Eu recomendo muito esse teclado aqui. Muito bom ele. Sério, caramba. E, mano, entra nesse link. Pelo amor de Deus, mano. Entra nesse link. Só peço isso, beleza? Mas, galera, é esse o vídeo. Se vocês tenham gostado, deixe seu like. Se inscreva no canal aí. É isso aí. Falou. E... Fui!